E aí? E aí, filho? Você tá animado? Sim. Na onde você vai? Vou dar natação, gente. Não é... Vou entrar comigo. Então vamos. Vamos, já deu teu horário. Vou tirar. Vou tirar. Vou tirar. Vou tirar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só assistindo a ser. Ah, meu Deus. Como vocês vão? Mais. 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 É... Passa a ser, você vai fazer tudo o que a gente quiser com as outras crianças. Tá? Entra no clínico. Só o colinho, não perca? Não, eu posso. Ah, o colo. Já tá no colo. Já tá no colo. Já tá no colo. Já tá no colo. Tchau não. Tá no colo. Tchau, tchau mãe. Tchau tchau. Tchau tchau mãe. Tchau. Oi потому. Tô jogando a água com a água. Não pode. Não pode. Sólandinha. Não pode. ATIVLE domine. Não league чтобы não ia dar a saúde. Não كiva. Esse aqui é o João Piquel, essa aqui é a Maria Clara e esse é o Apolo. A gente vai fazer aula de natação juntos. Eu sou a tia Fernanda e essa aqui é a tia Jamila. E esse é o Marco, tá bom? Então vai todo mundo fazer aula de natação juntos. E com que a gente vai começar a esquentar o perfil nessa aula de natação? Vamos bater o pezinho, esquirar e arrolar, frotir. Basta, 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 basta! Basta, basta, basta! Basta, basta! Estátua Rápido A gente vai fazer o papel do pé Fazer uma carreira que não Tá difícil ficar mais rápido Um, dois e três Estátua 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 Junta a perna e a perna Você cresceu Viu? Não tá pro lado, olha só Como é que é que é que é uma funda Uma funda Sem parar Chama Estátua Uma bondinha E sofrá As bolinhas Agora eu quero O que é que é que é que é que é O que é que é que é que é O que é que é que é que é que é Cada vez Um 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 Tchau. 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 Bate o pezinho, Miguel. Tchau. 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 e aí oh o o o Obrigado. 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 Você sabe mergulhar lá de fogão? Senta qual é isso. Então, vamos lá. Uma pluma, o seu sapão, uma pluma, o seu sapão, olha o sapinho sobrando bolinha, um, 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 um! Vamos bater para a porta, só para a porta e já. A tia vai falar só uma vez. Pessoal, a tia vai falar que a tia vai falar. E aqui vamos, e aqui vamos. A tia vai falar com a tia. Combinado, sim. Combinado, sim. Combinado, sim. Combinado, sim. Combinado, sim. Colobidado, sim. Eu acho que é muito difícil. 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 Eu acho que é muito difícil.